Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melusso Cano Nobre, meus amigos, vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso, sim galera, mais um vídeo aí com história de personagem e análise também de gameplay com o compilado que nós montamos aqui pra vocês, fizemos aí vídeos de Ken, Blanca e Honda e agora vamos finalizar com Dalsing que foi mais um dos quatro personagens revelados pra gente na Tokyo Game Show na última quinta-feira com um trailer sensacional. Então a gente vai conferir aqui informações da história dele no Street 6, no caso do Dalsing, um compilado de gameplay que nós montamos ali com esses trailers que foram postados pra gente na semana passada pra gente poder analisar os golpes e tudo mais do personagem, então já aproveita e deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem vocês não recebem os nossos vídeos e não se esqueçam da Brasil Game Show 2022 que está chegando entre os dias 6 e 12 de outubro, nós estaremos lá todos os dias pra poder dar um abraço em você, querido inscrito, e não se esqueçam que teremos sorteio de ingressos aqui da BGS durante os próximos dias aí, principalmente nas nossas lives, então fiquem ligados que vai ter muita coisa legal pra vocês, beleza? Então vamos lá meus amigos, deixa eu trocar minha tela pra gente poder começar a ver aqui algumas informações pertinentes, rapaz, muita coisa bacana aqui do nosso querido Dalsing, que já tá na tela como vocês podem ver aí né, eu vou até subir um pouquinho o texto aqui pra minha câmera não ficar em cima, Vamos começar, como sempre né, a gente tá fazendo aqui nos vídeos, com a parte da história do personagem, ó, vamos lá Ou seja, nada muito diferente do que a gente tá acostumado com relação ao Dalsing, a sua personalidade e tudo mais, porque ele realmente é um cara que serve como guia pra alguns personagens, principalmente do Street Fighter, A gente até vê cara, naquele anime Street Fighter 2 Victor ali, que ele serve pra poder guiar o Ryu, o Ken e tudo mais, pra poder descobrir ali os seus poderes interiores e tal, Então ele sempre foi um personagem com essa pegada dentro da lore do Street Fighter, e no Street Fighter 6 não vai ser diferente né meus amigos, principalmente esse ponto aqui que eles falam, Que ele prefere evitar conflito sempre que possível, mas como ele não gosta mesmo cara, ele é um cara que sim, detesta injustiças e tudo mais, e ele, e o mal o instiga né, como eles comentam aqui, A fazer justiça com firmeza, mostram realmente assim, o poder desse personagem, por mais estranho que ele pareça pra alguns, entendeu? Mas isso daqui cara, eu acho uma característica né, do Dalsing muito interessante desde sempre, aqui a gente tem um pouco aqui da aparência do personagem, Eu já vou mostrar imagens pra vocês, mas algumas outras características interessantes aqui, que valem a pena ser citadas ó pessoal, Ele odeia distrações e ferir os outros, é um cara que tá sempre aí com foco apurado, tá sempre meditando e tudo mais, então por isso que detesta também distrações, Ferir os outros é um tanto quanto óbvio, vamos dizer, ele gosta de meditar, que é o que a gente acabou de comentar aqui né, com relação a essa questão de distrações e tudo, Então ele sempre medita, medita né, pra poder manter o seu foco muito bem apurado, ele tem 1,76 de altura que pode variar, obviamente, porque o cara é um elástico ambulante né, A gente pode ver aquele todo nessa imagem se contorcendo, o pé aqui na base do rosto, passando pelas costas dele aqui e tal, Dá até uma certa gastura pra algumas pessoas, tem certeza, mas é muito interessante a gente ver, principalmente com a RE Engine trabalhando né, nesse jogo, Então deixa os gráficos muito mais realistas dos personagens e torna né, isso daqui ainda mais impressionante de se ver por parte do Dawson né, E aí, vamos pra parte famigerada do peso, que aqui eles colocam que ele tem 48 quilos, o Dawson, que pode variar, obviamente, conforme o peso, Mas assim, levando em consideração, ele normal, sem se esticar nem nada disso, cara, novamente eu acho que eles deram uma viajada nesse peso, Porque mesmo ele sem se esticar e tudo mais, ele é alto, ele não é um cara muito baixo assim, vamos dizer, e ele tem músculos né cara, ele é musculoso e tudo né, Apesar de a gente conseguir ver as costelas do bicho ali em alguns momentos, principalmente quando ele vai usar o fogo dele né, aquele sol do fogo e tal, Mas 48 quilos é pouquíssimo pra um personagem como o Dawson, mesmo ele se esticando e mesmo ele sendo mais magro né, menos musculoso do que os outros, Eu acho que eles deram uma viajada nesse peso mais uma vez, mas tudo bem né, tá dentro do padrão da Capcom fazer esse tipo de coisa, E aí ó, nós temos aqui também a voz que faz o personagem do Street Fighter, a voz em inglês no caso, que é o Keith Silverstein, vamos até ouvir aqui ó, Prepare yourself, muito da hora também, e aí pra poder finalizar pessoal, pra gente poder ir lá pro compilado de gameplays que nós preparamos aqui pra vocês, Temos algumas imagens do personagem também, aqui essa imagem padrão que a gente acabou de ver né, do Dawson, Inclusive são imagens muito legais, tem do Ken, tem do Dawson, do Honda, do Blanca, Pra gente poder usar uma imagem dessa aqui com o nome do personagem de All Paper mano, e fica muito legal, Recomendo a vocês aí, se vocês quiserem, claro né, se pra vocês ficar legal né, É, pegar isso daqui e colocar com o All Paper, vai ficar muito massa, eu tô usando um do Ken aqui, Eu tava usando um, depois eu troquei pra um do Kratos e tal, do God of War, mas fica muito, muito massa, recomendo demais, Aí algumas outras imagens aqui ó, obviamente, de gameplay do personagem, Cara, uma coisa que eu preciso pontuar com relação a essa imagem é principalmente o cenário do Dawson, A gente chegou a comentar, né, do cenário lá do Blanca, que tá espetacular mano, Um remake né, uma reimaginação que eles fizeram no cenário clássico dele, Aqui também é basicamente a mesma coisa velho, olha só, Esses elefantes aqui cara, as pessoas aqui venerando o Buda aqui no fundo, acho que é o Buda né, Olha essa estátua dourada aqui de fundo, as cortinas aqui, A questão da iluminação no fundo também, as velas, Muito impressionante cara, realmente tá um cenário lindíssimo, E aqui a gente tem o nosso querido Dawson né, dando aquela esticadinha no braço, A gente pode ver também aqui as costelas do cara aparecendo e tudo, Com o poder da R-Engine, as coisas ficam mais realistas, Então olha pra você ver cara, as costelas aqui sendo destacadas né, O abdômen dele aqui dando aquela puxada assim, Nossa cara, realmente tá muito da hora, muito da hora, Aqui a gente vendo um pouco de gameplay do personagem, Com o seu chute esticado característico né, Que pega a tela inteira praticamente, E aqui a gente tem ele utilizando o super arte, eu acredito, Eu acho que é o nível 1, se eu não me engano, Pelo estilo de animação e a perspectiva de câmera também né, E aí por fim, nós temos ele aqui utilizando o que seria o início aí do seu super arte, Nível 3, como acontece lá com o Keno, o Blanca, o Honda que a gente mostrou pra vocês né, Eles sempre colocam nesse padrão, Eles colocam uma imagem que seria pra wallpaper de apresentação do personagem, 3 imagens aqui de gameplay, basicamente sendo a penúltima ele utilizando o super arte, E por fim, uma imagem de super arte nível 3, Então assim, muitas coisas legais aqui por parte do Dawson né, Pra gente poder conferir, curtir pra caramba as informações adicionais, A história, as imagens e tudo, Mas não para por aí meus amigos, porque nós temos que conferir daqui agora, Deixa eu até trocar minha tela mais uma vez aqui pra vocês, Um pouquinho do gameplay que a gente separou aqui do personagem, Nós pegamos aqueles trailers que eles mostraram lá pra gente na TGS né, E fizemos um compilado aqui pra poder mostrar pra vocês em câmera lenta, Então bora lá dar uma conferidinha, Que são 47 segundos só de vídeo, Aqui a gente tem a apresentação do personagem né, Olha só o elefante ali de fundo, Ele fazendo a sua pose clássica, Essa iluminação em particular ficou maravilhosa cara, Olha isso, Aí a gente tem aqui, Aquela apresentação que mostra os nomes dos personagens, Aqui ficou engraçado pra caramba, Porque mostra o Dawson muito próximo né, E a gente vê nas rugas da testa dele o negócio assim cara, Aparecendo, Aí ele se afasta e tudo, Se esticando, Olha só que muito louco isso, E aí a gente vê um pouquinho do gameplay do personagem, Utilizando ali o seu soco que estica, O agarrão que ele se contorce, Olha só esse detalhe, Da barriga dele enchendo, Pra ele poder mandar o fogo velho, Olha só que coisa mais louca, Que fica muito mais assim, Destacado por conta da R-Engine, Saca? Não é um gráfico mais cartunesco, Vamos dizer, Então fica muito mais impressionante eu diria, O fogo também ficou muito bonito, Ele mandando ali o seu Yoga Fire do ar, Utilizando o teletransporte, Que é um ataque bem característico dele, Mais golpes ali também, Nossa, Estufada da barriga de novo, Né? Ó, Utilizou uma bica com Drive Rush ali agora, Deve ter gastado 3 barras de ideia, Pra poder fazer isso, Pra poder emendar nesse compasso, Que ele tá fazendo agora, Ele usou o seu fogo ali, Amplificado, Pra poder jogar o personagem pra cima, E ainda utilizou um Super Art ali, Pra poder finalizar esse combo monstruoso, Que ele usou, Seguido aí, Do Super Art nível 3 dele, Olha essa saraivada, Mano, De braçada, Que ele tá dando ali na personagem, Pra depois finalizar ali o Super Art, A gente não conseguiu ver a finalização, No caso, E aí a gente tem aquele gameplay, Né? Que é feito com os narradores, Que eles apresentaram pra gente, Naquele, Na TGS, Né? No Street Fighter 6, E aqui a gente vê um pouco mais o Honda, Fazendo as suas vezes, Né? Aqui batendo no Dawson, Mas a gente consegue ver algumas, Participações do personagem assim, Vamos dizer, Né? Ó, Ele dando aqueles soquinhos ali, Os seus jabs na parte de baixo, Defendeu ali o tapão do Honda, Mais uma vez, Defendendo a saraivada de tapas, Do nosso querido Rondinha ali, Ó, Conseguiu um parry perfeito, Isso aqui é um detalhe muito legal também, Que eu achei do Dawson, Que quando ele fez esse parry perfeito dele, Essa parte de iluminada no fundo assim, Cara, E a pose dele também, Quando ele executa esse parry, Então isso ficou um detalhe, Que eu achei muito bacana, Pro personagem também, Ele até fala algumas coisas ali, Que eu não entendo, Né? Ó, Carregou ali, Conseguiu uma conversão, Né? Bem bacana, Após o parry perfeito, Tomou um driving patch ali, Do nosso querido Honda, Que absorveu, Todos os golpes dele ali, Nos frames seguintes, Chutezinho de duas fases do Honda, Mandou um curcunho amplificado ali, Carregou o seu tapão, Esse aí vocês viram, No videozinho do Honda, Né? Então assim, Tem uma participação maior dele, Do que do próprio Dawson, Tá? Mas é legal, Que a gente viu um pouco, Dos movimentos do personagem também, Ó, Utilizou o golpe baixo ali, Mandou um drive rush, Já emendou mais um combinho ali, Agora também, Mandou um yoga fire, Ali também, Mais uma vez no cara, Acabou tomando uma saraivada, De tapas ali, E o super arte, Do nosso querido Rondinha, Pra poder finalizar essa luta, Na verdade foi o super arte nível 2, Que ele usou ali, Né? O Honda, E aí a finalização da luta, Por parte do Honda, Com a pose de vitória dele, Então assim cara, A gente vê muitas coisas legais, Do Dawson aqui nesse vídeo, Inclusive, Inclusive pessoal, Nós já temos, Mais alguns videozinhos, Aí do Dawson, Circulando pela internet, Mostrando um pouco mais, Dos personagens, Tá? Movimentos e tudo, E a gente deve trazer pra vocês aqui, Nos próximos dias, Com o moveset dele, E tudo mais, Além de, Movesets completos, Tá? Vídeo mostrando, O moveset completo de Gael, Kimberly, Jury, E tudo mais, Pra gente poder ver, Todos os golpes, Que eles são capazes de fazer, Pra gente poder ter uma ideia melhor, De como será o gameplay, De cada um deles, Entendeu? Então é isso meus amigos, Espero que vocês tenham gostado, Aí desse videozinho, Trazendo mais informações, Do nosso querido Dawson, Também, Pra poder fechar aí, Esses quatro personagens, Que foram apresentados pra gente, Na TGS 2022, Por parte da Capcom, Espero que vocês tenham curtido, Deixa aqui embaixo nos comentários, Pessoal, As suas opiniões aí, Sobre o nosso querido Dawson, Se vocês curtiram o personagem, Como vocês acharam, Que ele está aí, Na R&D, Sua construção de design, Seus golpes, E tudo mais, Eu vou adorar ver a opinião, De cada um de vocês, E novamente, Não se esqueçam, Deixem o seu likezão aí, Falei novamente duas vezes, Se inscrever no canal, E ativar o sininho, Pra não perder a notificação, Dos próximos vídeos, Pessoal, E fuimos meus amigos,